CAPÍTULO 95 OBEDIÊNCIA À VERDADE Caro irmão D, lembro-me de seu rosto entre muitos outros que me foram mostrados em visão na cidade de Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865. Vi que o irmão se pusera em segundo plano. Está convencido de que temos a verdade, mas ainda não experimentou sua santificadora influência. Não tem seguido de perto as pegadas de nosso Redentor e, portanto, não está preparado para andar como ele andou. Enquanto você ouve as palavras da verdade, convence-se de que elas são corretas e não se contradizem. De pronto, porém, seu coração não santificado diz. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João capítulo 6, verso 60 Você faria melhor em desistir de seus esforços para acompanhar o povo de Deus, pois novas, estranhas e difíceis coisas estarão continuamente surgindo. Você terá de parar algum dia, e pode até parar agora mesmo. É melhor do que seguir adiante. Você não pode concordar em professar a verdade e não vivê-la, pois sempre admirou uma vida condizente com a profissão de fé. Foi-me mostrado um livro, no qual estavam escritos seu nome e os de muitos outros. Ao lado do seu nome havia um borrão negro. Você estava olhando para ele e dizendo, Ele nunca será eliminado. Jesus levantou a mão ferida sobre ele e disse, Somente meu sangue pode apagá-lo. Se você quiser, daqui para adiante, escolher o caminho da humilde obediência e confiar somente nos méritos do meu sangue para cobrir suas transgressões passadas, eu sou o que apaga as tuas transgressões e dos teus pecados me não me lembro. Isaías capítulo 43, verso 25 Mas se você escolher o caminho dos transgressores, deve-se e fará a recompensa do transgressor. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 Vi anjos maus cercando o irmão e buscando desviar sua mente de Cristo, fazendo com que você olhasse para o Senhor como um Deus de justiça e perdesse de vista o amor, a compaixão e a misericórdia do Salvador crucificado, que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus capítulo 7, verso 25 Disse o anjo, Se alguém pecar, temos um advogado para o compai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1 Quando o irmão se acha sob a pressão de ansiedade mental, quando dá ouvidos às sugestões de Satanás, murmura e se queixa, um anjo ministrador é comissionado para levar-lhe o auxílio que necessita e envergonhar a linguagem de sua mente incrédula. Você desconfia do Senhor e de seu poder para salvar perfeitamente. Desonra Deus por essa cruel descrença e causa a si mesmo muito sofrimento desnecessário. Vi anjos celestes cercarem protetoramente o irmão. Eles afastavam os anjos maus, olhavam com piedade e tristeza para você e, apontando o céu à coroa imortal, declaravam, Aquele que quiser vencer precisa lutar. 2 João capítulo 3, verso 1 Você, caro irmão, teme que a verdade lhe custe muito, mas isso é uma das sugestões de Satanás. Se ela exigisse tudo quanto você possui, ainda assim não custaria muito. O valor recebido, se corretamente estimado, é um eterno peso de glória. Quão pouco nos é requerido. Quão pequeno sacrifício que fazemos em comparação com o que nosso divino Senhor fez por nós. E ainda o irmão manifesta espírito murmurador por causa do preço da vida eterna. Você, bem como outros de seus irmãos, tem tido severos conflitos com o grande adversário do ser humano. Muitas vezes, o irmão esteve próximo de ceder às lutas, mas a influência de sua esposa e filha mais velha prevaleceu. Esses membros de sua família obedeceriam a verdade de todo o coração se pudessem contar com sua influência para sustê-los. Suas filhas o olham como um exemplo, pois pensam que o pai deve ser correto. A salvação delas depende muito da conduta que você adotar. Se o irmão deixar de lutar pela vida eterna, exercerá uma poderosa influência para levar seus filhos consigo. Prostrará o espírito de sua fiel esposa, esmagará suas esperanças e reduzirá seu apego à vida. No juízo, como poderá você enfrentar essas testemunhas levadas à ruína por sua infidelidade? Vi que você cedeu muitas vezes às sugestões de Satanás para não mais se esforçar em viver a verdade, pois o tentador lhe dizia que você fracassaria em seus melhores esforços e que com todas as suas fraquezas e falhas era-lhe impossível manter uma vida consagrada. Foi-me mostrado que sua esposa e filha mais velha têm sido seus anjos bons, que se afligem por você e procuram animá-lo a resistir o quanto possível às poderosas sugestões de Satanás. E em seu amor por elas, o irmão foi estimulado a tentar novamente fixar sua trímula-fé nas promessas de Deus. Satanás está esperando para arruiná-lo, para que possa alegrar-se com sua queda. Aqueles que estão pisoteando a lei de Deus estão sendo apoiados pelo irmão em sua rebelião. É impossível que você se torne forte até tomar uma decidida posição pela verdade. A doação sistemática lhe parece desnecessária. Você passa por alto o fato de que ela se originou em Deus, cuja sabedoria é infalível. Esse plano foi ordenado para evitar confusões, eliminar a cobiça, avareza, egoísmo e idolatria. Esse sistema foi implantado para tornar a carga mais leve, embora pese devidamente sobre todos. A salvação do homem custou um altíssimo preço, a própria vida do Senhor da Glória, que Ele espontaneamente deu para erguer o homem da degradação e torná-lo herdeiro do mundo. Deus ordenou que o homem ajude seu semelhante na grande obra da redenção. Aquele que se exime disso, que não está disposto a negar a si mesmo para que outros possam tornar-se participantes com Ele das bênçãos celestes, mostra-se indigno da vida eterna e do tesouro celestial que custou tão imenso sacrifício. Deus não quer senão oferta voluntária, não quer sacrifícios compulsórios. Aqueles que estão inteiramente convertidos e que apreciam a obra de Deus, darão alegremente o pouco que lhes é requerido, considerando-se privilegiados em ofertar. Disse o anjo, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11 Você tem vacilado na reforma de saúde. Parece-lhe ser ela um apêndice desnecessário à verdade. Não é assim. Ela é uma parte da verdade. Eis diante de você uma obra que se lhe tornará cada vez mais chegada e será mais difícil do que qualquer coisa que se lhe tenha imposto até agora. Enquanto você hesita e resiste, deixando de apoderar-se da bênção que é seu privilégio receber, você sofre perda. Está tropeçando na bênção que o céu lhe concedeu para tornar seu progresso menos difícil. Satanás apresenta-lhe a questão sob a mais objetável luz para que você combata aquilo que lhe seria de grande benefício à saúde física e espiritual. De todos os homens, você é um dos que seriam mais beneficiados pela reforma de saúde. A verdade sobre cada ponto da reforma será de grande benefício quando recebida em cada um de seus pontos. Você é um homem a quem um regime alimentar simples traria grandes vantagens. O irmão esteve em perigo de ser acometido repentinamente por uma paralisia, onde teria metade de seu corpo inutilizado. A negação do apetite é sua salvação. Contudo, você a vê como uma grande privação. A razão por que a juventude de nossos dias não é mais inclinada à religião prende-se à sua educação deficiente. Não é verdadeiro amor aos filhos aquele que lhes permite ser condescendentes com as paixões ou desobediente às regras paternas sem ser punidos. Para onde se dirigem os galhos, a árvore se inclina. A mãe sempre deveria ter a cooperação do pai em seus esforços para lançar o fundamento de um bom caráter cristão nos filhos. Um pai amoroso não fechará os olhos para as faltas dos filhos, por não ser agradável aplicar correção. Vocês dois precisam despertar e com firmeza, não de maneira áspera, mas com propósito determinado, fazer com que seus filhos saibam que têm o dever de obedecer aos pais. O pai não deve ser como criança, movido meramente por impulso. Ele está ligado à sua família por laços sagrados. Cada membro da família se centraliza no pai. O significado de seu título, marido, em inglês, husband, do original houseband, ou vínculo da casa, é a verdadeira definição de marido. Ele é o legislador, ilustrando por seu exemplo as virtudes austeras, energia, integridade, honestidade e utilidade prática. O pai é, em certo sentido, sacerdote do lar, oferecendo sobre o altar de Deus os sacrifícios matutinos e vespertinos, enquanto que a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Nesse lar, Jesus se demorará e, através de sua estimulante influência, despertará jubilosas exclamações dos pais, as quais serão ouvidas em meio às mais exaltadas cenas, dizendo, Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. Isaías capítulo 8, verso 18 Salvos, salvos, eternamente salvos, livres da corrupção que há no mundo pela concupiscência e, mediante os méritos de Cristo, tornados herdeiros da imortalidade. Vi que poucos pais compreendem sua responsabilidade. Eles não aprenderam a controlar-se. Até que essa lição seja aprendida, farão eles um trabalho deficiente no governo dos filhos. Perfeito autocontrole cativará a família. Quando isso é conseguido, grande vitória é alcançada. Então podem ensinar aos filhos o domínio próprio. Meu coração anseia pela igreja de... Pois ali há uma obra a ser feita. É designo divino ter um povo naquele lugar. Há ali condições para formar-se uma boa igreja. Há, porém, uma extensa obra a ser feita para remover as rústicas arestas e preparar o povo para trabalhar ordenadamente, a fim de que todos possam atuar em união e puxem do mesmo lado da corda. Até agora, a situação tem sido esta. Quando um ou dois sentem a necessidade de erguer-se e permanecer unidos e firmes na elevada plataforma da verdade, outros nada fazem para acompanhar. Satanás desperta neles um espírito de rebeldia para desestimular aqueles que querem avançar. Eles recuam quando constrangidos a assumir a obra. Um espírito de resistência é manifestado por alguns e, quando deveriam ajudar, se erguem em oposição. Alguns não se submeterão à plana de Deus. Quando Ele passa sobre eles e a superfície regular é alterada, eles se queixam desse trabalho severo e estrito. Querem fugir da oficina de Deus para que seus defeitos permaneçam imperturbados. Parecem estar dormindo, inconscientes de sua condição. Sua única esperança, porém, é estar onde suas deficiências de caráter podem ser detectadas e corrigidas. Alguns condescendem com um apetite lascivo que combate contra a alma e é um constante empecilho a seu progresso espiritual. Sua consciência constantemente os acusa e, se verdades diretas são pronunciadas, sentem-se ofendidos. Condenam-se a si mesmos e acham que os assuntos abordados foram propositadamente escolhidos para tocar em seu caso. Sentem-se ofendidos e prejudicados e retiram-se das Assembleias dos Santos. Desistem de reunir-se para que sua consciência não seja perturbada. Logo, perdem o interesse pelas reuniões e seu amor pela verdade. A menos que sejam inteiramente transformados, recuarão e tomarão posição ao lado das forças rebeldes que estão arregimentadas sob a bandeira preta de Satanás. Se crucificarem as concupiscências carnais que combatem contra a alma, estarão fora do caminho onde as flechas da verdade passarão sem feri-los. Mas enquanto condescendem com apetites lascivos e acariciarem seus ídolos, serão alvos das setas da verdade. Quando a verdade é proferida, acaba por feri-los. Alguns pensam que não podem reformar-se, que a saúde seria sacrificada se abandonassem o chá, o fumo e alimentos cárneos. Isso é sugestão de Satanás. São esses nocivos estimulantes que estão certamente destruindo o organismo e preparando-o para doenças agudas, debilitando o delicado mecanismo da natureza e abalando suas fortificações erigidas contra as enfermidades e decadência prematura. Os que promovem uma mudança e abandonam esses estimulantes artificiais sentirão sua abstinência e por algum tempo sofrerão consideravelmente sem eles, assim como o bêbado que fica desprovido de sua bebida. Tirem-lhe o álcool e ele sofrerá terrivelmente. Mas se persistir, logo vencerá a desagradável falta. A natureza virá em seu socorro e com ele permanecerá até que as falsas colunas sejam substituídas. Alguns têm entorpecido tanto as finas sensibilidades da natureza que pode requerer algum tempo para ela se recuperar do abuso a que foi submetida por meio dos pecaminosos hábitos do homem, pela condescendência com apetite depravado, o qual deprimiu e enfraqueceu suas forças. Desce a natureza uma oportunidade e ela se recobrará e novamente desempenhará sua parte nobremente. O uso de estimulantes artificiais é nocivo à saúde e tem ação entorpecedora sobre a mente, tornando-a incapaz de apreciar as coisas eternas. Aqueles que adoram esses ídolos não podem valorizar corretamente a salvação que Cristo efetuou por eles através de uma vida de abnegação, contínuo sofrimento e vergonha para finalmente render sua imaculada vida a fim de salvar da morte o homem moribundo.